11 horas e 20 minutos vai virar o relógio, você que vem do outro lado pode ligar pra gente e participar 3307-3951 e 3307-3952. A gente tá ligado com você no Facebook, nós estamos ligados com você no WhatsApp 994-21-7147, estamos ligados com você com nossas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo telefone, fica à vontade, liga pra gente, mantém contato conosco. Hoje no programa a gente ainda vai trazer pra você na ronda policial, empresário é assassinado numa tentativa de assalto, aliás tentativa não, que chegaram a levar as coisas dele de dentro de casa, mesmo depois dele ter sido baleado. A gente tá falando de um empresário atuante na região, esse que você tá vendo aí na foto, ele foi abordado na porta da casa dele, os ladrões entraram na casa dele, chegaram a render a esposa, ele travou uma luta corporal e infelizmente foi baleado. Pastor, fazia todo um trabalho social ali no bairro e a gente vai trazer pra você aí, lá no Manoa, e a gente vai trazer pra você os detalhes desse caso. A gente também vai trazer pra você um incendiário lá do Japinlândia, lá da Japinlândia, que brigou com a mulher, brigou com o enteado e ateou fogo no kitnet que eles moravam, no quarto que eles moravam. Detalhe, ele, o fogo foi tamanho que chegou a tocar fogo no kitnet do lado também, no quarto dos outros, que não tinha nada a ver com essa história toda, com essa confusão, e na hora da prisão, o bonitinho tentou se matar, nananina não, não vai se matar não, vai pagar o que deve pra sociedade, vai ser preso, vai pagar o que deve, porque isso aqui foi uma lesão material que teve aí, eles tiveram o maior prejuízo e a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho aí, detalhes sobre esse caso. Liga, participa, entra em contato conosco, a gente tá esperando por você. Agora vamos conversar sobre o que tá acontecendo aí no país com relação ao nosso estado do Amazonas, a gente tá recebendo aqui nos nossos estúdios o senador do PMDB, Eduardo Braga, que vai falar sobre vários assuntos, a gente já tava fazendo aqui uma prévia, né, sobre o que a gente vai lidar e como é que tá aí, como é que tá Brasília, como é que tá o Congresso e como é que tá sendo o trabalho aí com relação ao Amazonas. Antes de mais nada, muito obrigada por ter vindo e Feliz Páscoa! Então, eu queria exatamente, Márcia, desejar a você uma Feliz Páscoa, mesmo atrasada, mas é o Renascimento de Jesus e eu espero que todos tenham tido uma Páscoa fraterna, em família e que o Renascimento de Jesus possa trazer mais bênçãos e alegrias pro nosso povo, pra nossa gente. Vamos conversar sobre vários assuntos, vamos conversar sobre a Eletrobras, vamos conversar sobre a BR319, vamos falar sobre você que tá aí do outro lado, que nem imagina que a nossa Zona Franca está mais uma vez aí ameaçada, a gente vai falar da Zona Franca de Maquila, não é assim? É assim mesmo que diz Maquila? É, do Paraguai, é. Que está vindo aí tentando tirar os nossos empresários e levar pra lá, a gente vai conversar sobre isso tudo. Mas vamos conversar, vamos começar falando da Eletrobras. Está acontecendo algumas audiências públicas pra conversar sobre essa reestruturação da Eletrobras e principalmente discutir as dívidas da Eletrobras e aí já numa prévia do que pode acontecer em 2018, que é com relação à privatização. Como é que estão essas audiências? Bem, primeiro é dizer que no processo de privatização, o governo fatiou as ações legislativas e legais para a preparação da possível privatização. O primeiro fato é que eles editaram alguns decretos que não precisa passar pelo Congresso. Segundo, fizeram um projeto de lei que é o que trata da modelagem da privatização e esse projeto de lei está na Câmara dos Deputados. E terceiro, editaram uma medida provisória chamada MP 814, que trata de vários assuntos, mas principalmente da reestruturação das dívidas, do contrato de gás e de Mauá 3, que é a usina nova aqui de Manaus, e dos produtores independentes daqui de Manaus, que passarão os seus ativos para a Amazona GT ao término dos seus contratos agora em 2019. Pois bem, isso significa dizer, e alguém em casa está dizendo, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque a dívida da Amazonas Energia, que é uma dívida da ordem de 15 bilhões de reais, quase 8 bilhões estão sendo resolvidos agora, porque a Eletrobras está assumindo esses quase 8 bilhões de dívida, o que vai, obviamente, melhorar a performance da Amazonas Energia. Do que sobra, que é algo como 8 bilhões, 7 bilhões, 4 bilhões tem uma discussão em juízo, portanto, não é uma questão pacificada. Não é uma dívida agora, ela não vai ser executada agora. Não, é agora, portanto, o que tem, que estará, portanto, a descoberto são 4 bilhões. Então, uma dívida que era da ordem de 15 bilhões está se transformando a 4 bilhões. Isso dará condições para que a Amazonas Energia comece a poder ter uma nova relação com algumas empresas, entre elas a Petrobras, que era a principal devedora desses contratos. Tanto é assim que a Amazonas Energia vem comprando combustível emergencialmente, e só agora saiu uma decisão do juiz, o juiz federal, que vai permitir que a Amazonas Energia assine um contrato, dando, portanto, tranquilidade de abastecimento de combustível para geração de energia, principalmente no interior do estado do Amazonas e para as nossas usinas a gás aqui na cidade de Manaus. A outra coisa que nesta MP está sendo discutida é uma glosa que a Anel todos os meses fazia contra a Amazonas Energia, que acabava gerando essa dívida. E um descasamento entre o contrato de gás e o consumo de gás que a Amazonas Energia possuía. Isso tudo prejudicava a Amazonas Energia e penalizava o consumidor. Por quê? Quem pagava a conta era a gente. Porque quem paga a conta era a gente. Porque ninguém, eles não vão pagar a conta. Quem paga a conta é a gente. É aí que entra o que tem tudo a ver com a gente. É aí que entra o que tem tudo a ver com a gente. Pois bem, isto agora está sendo discutido nesta MP. Uma outra questão que está vindo para essa MP e que eu tenho insistido muito é de dar uma estabilidade para os servidores da Amazonas Energia. Se for aprovada a privatização, nós estamos propondo a criação de um fundo de estabilidade de emprego por no mínimo de dois anos para todos os servidores da Amazonas Energia. Lembrando que os servidores da Amazonas Energia são servidores concursados, não é isso? Só que pelo regime seletista. Nem todos. Porque se lembre que a Celetro Amazon, a CEAM, acabou sendo absorvida pela Amazonas Energia e parte desses funcionários que vieram da CEAM não vieram com concurso público. Tanto é que tinha uma decisão de demitirem 270 funcionários e que por uma intervenção da nossa bancada, onde eu tive participação, outros tiveram participação, senadora Vanessa, senador Omar, deputados como o Paulo Dernê, Alfredo, Átila como coordenador, enfim, nós conseguirmos sobrestar esta definição até que haja uma solução definitiva juridicamente para o caso. Bem, isto deu estabilidade. Agora, vindo este fundo que nós estamos apresentando a emenda nesta MP, se porventura a privatização vier, os nossos trabalhadores terão no mínimo dois anos de estabilidade de emprego ou um fundo equivalente de indenização. Ao salário dos dois anos. Salário, décimo terceiro e férias de dois anos, o que equivale a 28 meses de salário. E se porventura quem vier a comprar a Amazonas Energia, se ela for vendida, porque eu não acredito que isso seja concluído este ano, mas nós estamos tratando de criar proteção para que os nossos trabalhadores, e aí tem gente no interior e é na capital, que estão há 30 anos na Amazonas Energia, que se forem demitidos agora... Não vão se empregar em nenhum outro lugar. Não vão se empregar em qualquer outro lugar. Ou eles têm condições de recomeçar com um volume de indenização tal, que os permita ter um... Um mercadinho, um negócio, né? Um mercadinho, um negócio, etc. Então, além do que ele teria de indenização trabalhista normal, ele teria um fundo de estabilidade de emprego equivalente a 28 salários. Portanto, isso eu venho conversando com o governo, já está combinado com o relator, essa emenda inclusive vai ser apresentada pelo relator, deputado Júlio Lopes, e nós vamos avançar dando, portanto, uma reestruturação para a Amazonas Energia. Essa reestruturação é boa porque ela serve tanto se a Amazonas Energia for vendida, como se não for vendida. Ela reequilibra as contas, traz um reequilíbrio econômico-financeiro da empresa. Se no futuro ela for privatizada, vai ser privatizada com uma valorização, ou seja, vai trazer um interesse para quem quiser investir na empresa, que é muito importante, nós já temos que vender uma empresa falida, uma empresa cheia de passivos, sem nenhum ativo, sem nenhum crédito, sem nada. Então, isso tudo vai fazer com que nós sejamos interessantes para esse investimento. E Márcia, o que você está colocando é perfeito. E neste momento, e eu sei que nós estamos sendo assistidos por inúmeros municípios do interior, nós estamos construindo no interior, fruto do trabalho que fiz como ministro de Minas e Energia, nada mais, nada menos do que 86 novas usinas de geração de energia elétrica no interior do Estado, por produtores independentes. Então, veja, as nossas usinas no interior, Márcia, elas estão dentro da cidade. Se você chegar em Itacoatiara, na avenida principal de Itacoatiara, dos dois lados da pista, tem usina da Amazonas Energia com geradores fazendo barulho, aquela poluição sonora, etc. Se você chegar no Manaciri, no centro da cidade tem uma usina. Em Parintins, tem container com gerador espalhado em volta da usina, porque já não cabe colocar só dentro da usina. Pois bem, todas essas usinas estarão tendo agora o seguinte, uma construção de uma nova usina fora do centro da cidade e com grupos geradores novos. Fora da área urbana? Fora da área urbana. Liberar aquele espaço, aquele barulho, tirar aquele barulho dali. Está sendo feito agora compra de terrenos no interior, estão contratando trabalhadores, nós já estamos em obra em vários municípios, como é o caso de Coari, que já está em construção, inclusive, uma usina a gás em Coari. Coari ganha uma usina a gás. Portanto, é um investimento de mais de 800 milhões de reais, no momento em que nós estamos ainda saindo da crise. De uma crise. E estamos vendo, por exemplo, o governo comemorando, porque está fazendo 300 milhões de investimentos no interior, que vai fazer, etc. Nós já estamos fazendo, apesar da crise, com recursos da iniciativa privada, 800 milhões que está gerando emprego e vai dar ao interior do Estado, 86 novas usinas elétricas, com garantia para os próximos 20 anos de que nós teremos a solução de geração de energia. O que precisamos, após essas usinas estarem prontas, é melhorar a rede de distribuição. Ou seja, nós estamos há anos lutando e estruturando uma empresa no setor elétrico para fazer o vencimento de um Estado que tem dimensão continental, como é o Estado Amazonense. E que é difícil, todo entrecortado por Igarapés, por Rio, é a característica, é a peculiaridade geográfica. Agora, o senhor está falando sobre, antes de mais nada, deixa eu dizer para você que está chegando agora, nós estamos recebendo hoje aqui o senador Eduardo Braga, que está falando sobre a reestruturação da Eletrobras e, consequentemente, da Amazonas Energia, porque a gente está vendo que a Amazonas Energia começou com uma dívida de 15 bilhões, se a dívida foi reduzida a 4 nesse primeiro momento, 4 está na Justiça ainda, mas para sair da Justiça, para entrar com execução e a gente dever isso, é um outro passo muito grande, não vamos contar com uma situação que ainda não aconteceu. E a gente está tratando sobre todo esse crescimento e essa reestruturação para o fornecimento de energia elétrica, claro, não só melhorar aqui na capital, quanto no interior do Estado. E o senhor acabou falando sobre economia, acabou falando sobre essa melhora econômica que nós já estamos saindo, graças a Deus, e eu não posso deixar de mencionar um outro perigo que está aí se avizinhando para a nossa Zona Franca, que é o incentivo para empresas que está sendo anunciado no Paraguai, que é a Zona Franca de Maquila. Bem, esse é um tema, Márcia, que realmente nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque essa Zona Franca de Maquila, ela existe já há pelo menos 10 anos, mas ela era pequenininha, ela não representava nenhum tipo de ameaça. O que está acontecendo agora é que nos últimos anos o crescimento da Zona Franca de Maquila está exponencial e o governo paraguaio anunciou que o objetivo da Zona Franca de Maquila é substituir as importações asiáticas para o Mercosul. Ora, se você olhar as importações asiáticas para o Mercosul, boa parte das indústrias da Zona Franca de Manaus são exatamente indústrias asiáticas. Do Japão, da China, da Coreia do Sul, Samsung, LG, Honda, Yamaha, Panasonic, todas essas indústrias são asiáticas. Ora, quando você ouve que o governo paraguaio está movendo suas ações de uma Zona Franca que está dentro do Mercosul, chamada Zona Franca de Maquila, que vem crescendo exponencialmente, que só no ano passado gerou 11 mil empregos em cima de empresas que saíram do Brasil e foram para o Paraguai. E é importante dizer para o telespectador que a diferença é que o Paraguai está colado em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E o Amazonas está aqui do outro lado. 3 mil quilômetros de distância. Olha a dificuldade que a gente sempre lutou, né? E o Paraguai está construindo uma nova ponte para escoar esses produtos com mais facilidade para o Brasil. Portanto, nós aprovamos um requerimento no Senado da República para a formação de uma comissão. O chanceler brasileiro, o senador Aloysio Nunes Ferreira, chamou para o Itamaraty agora um estudo detalhado. Nós teremos eleições no Paraguai agora. E estamos marcando para o mês de maio, então, uma missão brasileira composta por seis senadores, pelo Itamaraty e pelo Ministério de Indústria e Comércio, para que nós possamos estudar o que está acontecendo em Maquila. Porque lá não tem controle de processo produtivo básico. Lá, as empresas só pagam 1% sobre o valor do faturamento. Eles não pagam mais nada. A gente paga em torno de 30? Nós pagamos... Vários impostos. Vários impostos. Nós pagamos ICMS, nós pagamos uma parte do imposto de importação, uma parte do IPI... De exportação. Pois bem. É uma carga tributária muito pesada. Muito pesada. E que eles estão ali facilitando, botando um imposto de 1%. Além disso, ainda estão doando terreno. Doando terreno, a energia é 50% do valor... Dando um desconto enorme para a energia utilizada naquele campo. Que é produzida por Itaipu, que foi paga por nós brasileiros e que vence a concessão em 2023. Eles terão 50% da energia de Itaipu. Portanto, olhando para o médio prazo, é estratégico para nós que as regras do Mercosul proteja a Zona Franca de Manaus e não permita que as nossas indústrias migrem de uma forma desigual da Zona Franca de Manaus para o Paraguai, tirando empregos do Brasil e do Amazonas e levando para o Paraguai. Ou seja, é um perigo iminente. Está bem na porta. Era uma situação que nunca incomodou. Mas que agora o Paraguai está mostrando aí o moço, o dragão está mostrando as garras e a gente precisa trabalhar isso o mais rápido possível. Porque a gente sempre tentou trabalhar a Zona Franca, a Zona Franca de Manaus, no sentido de diminuir essa diferença geográfica. Então, apesar da distância, apesar de toda a dificuldade que nós já sabemos que nós temos por causa das condições geográficas que vivemos, com relação às zonas, os grandes polos industriais do resto do país, a gente tentava diminuir isso com as condições de impostos. E agora a gente está apanhando. A gente está apanhando. Olha, eu vou dar um exemplo. A Riachuelo, ela tinha uma fábrica na China para produzir roupa. O que eles fizeram? Fecharam a fábrica na China e levaram para o Paraguai... Que a mão de obra lá é barata. Muito mais barata e 1% só de imposto. E eles estão a 800 quilômetros de São Paulo por estrada. Vai fazer na China por quê? Por quê? Outra coisa. A indústria de autopeças brasileiras está indo para o Paraguai. A indústria de brinquedo brasileira está indo para o Paraguai. E o próximo passo, anunciado pelo próprio governo do Paraguai, agora em plena campanha presidencial, é substituição das importações asiáticas. Então, nós precisamos estar atentos. Seja a bancada do Amazonas, seja o governo do estado do Amazonas, seja a federação da indústria, o centro da indústria, seja os sindicatos dos trabalhadores. Porque além da concorrência agora com São Paulo... Que nós já tínhamos e que era uma grande discussão. Com a questão da lei de informática, etc. Agora nós temos uma zona franca, chamada zona franca de maquila, encostada no centro consumidor brasileiro e com grandes vantagens para atrair empresas asiáticas. Em detrimento à nossa. Em detrimento à nossa criação e construção aqui comercial. A gente tinha que falar também da BR319, como é que está a infraestrutura da BR319? A gente não pode deixar de falar disso, porque também é uma grande estrada que faz com que a gente tenha esse livre comércio. A BR319 tem sido um desafio para nós, porque há pelo menos 20 anos nós estamos lutando para conseguir o licenciamento ambiental que nos permita voltar a ter a BR319 asfaltada. No entanto, Márcia, tem uma boa notícia. Eu consegui, como presidente da Comissão de Infraestrutura, porque a BR319, ela liga Porto Velho a Manaus e o resto do Brasil a Manaus, mas ela também interliga o resto do Brasil a Lábria e a Apuí pela BR230. O que nós conseguimos esse ano? Eu consegui aprovar no orçamento, pela Comissão de Infraestrutura, uma emenda para asfaltarmos parte da BR230 que liga Lábria ao Maitá. Pelo governo federal, nós não estamos conseguindo resolver. Pois bem, nós procuramos o governo do estado e pedimos ao governo do estado que pedisse ao governo federal uma delegação de competência para a BR230. Se isso for conseguido, a grande vitória que nós temos para anunciar para o povo de Lábria é de que, se conseguirmos a delegação e se conseguirmos liberar esse recurso para o governo do estado, a licença ambiental sai da mão do IBAMA, vem para a mão do IPAAM e a execução possa ser do governo do estado para asfaltar a BR230. Foi assim que nós conseguimos, na época que eu estava no governo, asfaltar a Boca do Acre, asfaltar a Talaia Benjamin, que eram BRs, que nunca seriam asfaltadas se dependesse do governo federal. Mas delegadas para o governo do estado, nós conseguimos... Viabilizar o asfaltamento. Viabilizar o asfaltamento. Ora, se esse caminho der certo, a luta que nós queremos travar no ano que vem é que a terra do meio, ou seja, os 400 quilômetros da BR319, sejam também delegadas ao governo do estado para que nós possamos fazer com a responsabilidade que o Amazonas sempre teve com o meio ambiente, porque podem nos acusar do que quiserem, menos de que o povo do Amazonas não cuida do seu meio ambiente. 97% da nossa floresta está em pé. O Amazonas detém o maior parque de biomassa e o maior parque de floresta em pé do Brasil, que é o maior do mundo. Portanto, nós nunca poderemos ser acusados de sermos devastador das nossas florestas. Sim. E no caso de Lábrea, o Maitá, nós estamos fazendo como se fosse um laboratório junto ao governo federal... Para poder fazer a BR319 naquele trecho. E isso beneficiará, gerando muitas oportunidades de emprego e renda, tanto ao Maitá, que já sofreu uma estruturação à época em que nós estávamos no governo, e o próprio Alfredo estava no Ministério do Transporte, quando nós conseguimos fazer a ponte sobre o Rio Madeira e sobre o Rio de Rondônia, para que interligasse Porto Velho até o Maitá. Fizemos um porto, melhoramos agora a condição de interligação elétrica, queremos fazer um linhão de alta tensão entre Porto Velho e o Maitá, porque lá eles têm hidrelétrica, portanto nós teríamos uma energia mais barata em um Maitá, e criar ali um grande polo de geração de emprego e renda, porque o nosso povo do interior está efetivamente precisando de políticas de desenvolvimento sustentável, com responsabilidade econômica, social. Essa era uma das principais intenções na construção da ponte, né? A ponte foi construída exatamente para isso, para poder levar desenvolvimento, claro, falar de agricultura, falar sim dos produtores rurais, mas também levar economia de indústria. Claro. Levar a industrialização central. E nós queríamos, inclusive, estender a Zona Franca de Manaus para a região metropolitana. A ex-presidente Dilma chegou a encaminhar esse projeto para a Câmara dos Deputados, e lamentavelmente ele foi arquivado na Câmara dos Deputados. E eu digo, se nós conseguirmos criar modelos de desenvolvimento, de geração de emprego, porque a economia está melhorando, mas o desemprego ainda está muito grande. Muito grande. E no nosso Estado, no interior, então, a questão, e o telespectador que está nos assistindo... No interior do Estado? Sabe o que eu estou dizendo. Aqui em Manaus, as coisas estão melhorando, porque o distrito industrial melhorou, o comércio melhorou, o serviço melhorou. Mas no interior, nós precisamos induzir e estimular com modelos de desenvolvimento. E esta infraestrutura, BR-319, BR-230, pode abrir uma fronteira de geração de emprego e renda muito importante para uma região hoje que o Amazonas precisa cuidar com mais atenção. Acabaram de ter, lá em Humaitá, prisões porque os garimpeiros estavam garimpando no Rio Madeira. Ora, se você proíbe de garimpar, se você proíbe de produzir, se você proíbe de tudo... Só proíbe, só proíbe, não regulamenta o trabalho. O que acontece? Não fiscaliza. Aí você só tem uma alternativa, é a marginalidade. Aí você entende por que, nas regiões do interior, aparece o tráfico de drogas, o crime, nós acabamos de ver um empresário ser brutalmente assassinado, eu quero aqui mandar os meus sentimentos, o meu voto de pesar à família, e dizer da minha indignação. Agora, isso não está acontecendo só em Manaus, mas está acontecendo no Brasil inteiro. E por isso, nós estamos propondo a aprovação de um novo modelo de segurança pública para o Brasil. O modelo que está aí está falido e não está dando certo. Tem que ser reformulado, tem que ver como é que vai fazer, mas não dá para ficar como está, não. Só para a gente encerrar, quais são os desafios para a economia do Amazonas nesses próximos anos? Bem, eu, como estava dizendo, acho que nós precisamos efetivamente consolidar alguns modelos, como é o caso da Zona Franca, que nós precisamos, nós conseguimos, Márcia, uma proeza muito grande, prorrogar a Zona Franca até 2073. Eu tenho muito orgulho de ter participado, como governador e como senador, de duas prorrogações da Zona Franca. A Zona Franca ia vencer em 2013, portanto, ela já estaria vencida. Nós prorrogamos para 2023 e depois conseguimos, no Senado, num compromisso também com a ex-presidente Dilma, fazer com que ela fosse prorrogada por 50 anos. Então, nós temos até 2073. No entanto, nós não podemos ficar de braços cruzados. E esperar que o nosso modelo define. Nós precisamos, portanto, pegar a Zona Franca de Manaus e trazer a questão da biodiversidade para dentro da Zona Franca. A Zona Franca precisa começar a poder produzir patentes, produtos da biodiversidade, produtos da biomassa, para nós gerarmos empregos combinados entre o polo de incentivo fiscal e a floresta, gerando emprego para o homem do interior, gerando emprego para a mulher do interior. Nós estamos avançando em muitas questões, mas a questão do emprego e do modelo de desenvolvimento precisa ser aprimorada. Outra questão que eu reputo importante. O Amazonas tem que enfrentar, com a nova tecnologia, polos de mineração que possam agregar valor e agregar emprego e renda no interior. e gerar, a partir da silvinita, a partir do potássio, a partir do fósforo, a participação direta do Amazonas no nosso agronegócio. O PIB brasileiro cresceu no ano passado 1%. Graças a quem? Ao agronegócio, que cresceu 14%. Só que o Amazonas participa com praticamente zero desse agronegócio. Então, nós temos que ter, dentro do modelo de desenvolvimento do nosso Estado, uma forma de participarmos do agronegócio que não seja devastando a nossa floresta, mas contribuindo com fertilizantes, com ureia, com fósforo, reaproveitamento e mais. Manejo florestal, ele não é ruim para a floresta. Ele é bom para a floresta. E manejo florestal pode gerar muitos empregos no interior e gerar novas oportunidades. Os nossos jovens no interior do Estado precisam de oportunidades de emprego. Nós precisamos ter um modelo de desenvolvimento para o interior do Estado. E a capital precisa ser dotada de uma infraestrutura que possa cada vez mais consolidar os polos que nós temos e aproveitar a nossa biodiversidade. Nós somos um país megadiverso na questão da diversidade. Nós somos G1 em megadiversidade. Só que essa megadiversidade não gera um emprego para nós aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas. São 11 horas e 49 minutos. A gente está encerrando a nossa entrevista com o senador Eduardo Braga. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Mas é sempre um prazer. Prazer é todo nosso. E eu não canso de elogiar a forma simpática e competente com que você conduz as suas entrevistas. Mas é porque quando o senhor vem aqui eu aproveito e sugo tudo. A gente pesquisa, a gente investiga para poder tirar todas as informações que a gente precisa. E é toda a equipe trabalhando junto. É verdade. Ontem o Ivan estava me mandando informações. À noite aqui eu já fui lá, já pesquisei para a gente poder saber o que está acontecendo e tirar. E o senhor conversando comigo sobre essa questão da biodiversidade só me veio uma empresa lá do Sudeste que faz a maior propaganda dizendo que tira as coisas nossas daqui mas produz tudo lá no Sudeste e a gente fica sem geração de emprego e renda aqui. Mas tudo bem. A gente vai boicotar essa empresa. 11 horas e 50 minutos. Muito obrigada, senador. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo com as fotos do nosso WhatsApp 994-21-7147 Você que está mandando foto? Mandou aí da nossa Páscoa? Olha as coelhinhas aí, olha. Que felicidade. A gente volta já já. A gente volta já.